Tem três lugares na minha vida que eu gosto muito de ir. Nos três, eu me sinto em casa. O primeiro é a minha casa. A segunda é a escola. A maior parte do tempo, eu passo na escola, que na verdade, é a minha segunda casa. Eu tenho muitos amigos. Alguns são preguiçosos, outros não. E eu procuro prestar atenção em tudo, por todos os lados. Mas não é assim com todo mundo. Por exemplo, isso aí, ó, vive dormindo. Mas eu dormo pouco. É isso, acordou. Bom, pessoal, então tá tudo certo, né? Vocês anotaram a tarefa de casa. Tudo certinho? Sim! Então agora, até amanhã, a professora de ciência já está chegando. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Licença, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Isso aí, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como estão vocês? Bem. Hoje vamos ter nossa aula de ciências. Estava com saudade de todos. É. Vamos começar nossa aula de ciências. Ciências. Não escutei. Ciências. Agora escutei. Hoje nós vamos aprender a classificação dos animais. Como assim a classificação é um campeonato? Não é um campeonato. Nós vamos aprender como se classifica os animais. Foi nesse dia que a minha vida começou a complicar. Alguém sabe dizer como foi que vocês nasceram? O doutor Amelio me tirou da barriga da minha mãe. Alguém sabe o nome do bicho que nasce no ovo? Coelhinho da Páscoa. Coelho nasce do ovo por acaso? Claro. Como que ia ter ovo de chocolate? Calma, gente. Bem, isso é outra história. Presta atenção que eu vou escrever na luz. Olha aqui. A professora Pinto me ensinou sobre todos os bichos. Ensinou sobre os mamíferos, as aves, répteis, peixes e anfíbios. Eu vou falando o nome de alguns animais. Então, preste atenção como cada bicho pode ser classificado. Minha professora de ciências tinha um jeito engraçado. Ela fazia coisas engraçadas, dá vontade de rir. Algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, vocês sabiam que todas as aves são ovíparas? Sim, bota um ovo. Mas o que eu mais achei legal foi imaginar que a baleia, um mamífero, já imaginou aquele negócio daquele tamanho mamando? E eu também sou mamífera. Baleia! Por que a baleia é mamífera? Porque ela é fora da água. Porque ela é fora da água. Ah, eu já ia me esquecendo. Falta dizer qual é o terceiro lugar que eu me sinto em casa. E aí Amém. Pessoal, vocês lembram que vocês fizeram a provinha a semana passada? Hoje eu vou entregar essas provinhas. Mas antes, senhorita, eu quero conversar com você. Quem são esses animais? Cachorro, cobra, sapo. Quem é esse animal? Você não reconhece? Não, eu não conheço esse animal. Tia, lembra que você falou que todas as aves são ovíparas? Lembro, mas isso não parece um pássaro. Parece o seu humano com a asa. Tia, isso aqui é uma ave. Você não me reconhece? Uma ave? Que ave é essa? Essa ave é a ave Maria. Ave Maria? Quem foi que te ensinou que a ave Maria é ovípro? Quem foi que te ensinou que a ave Maria coloca ovo? É que eu vou na igreja, tia. E na igreja a gente está montando o presépio. Tá, e aí? Eu vi que a manjedoura de Jesus se parece muito com o ninho. E como a ave Maria é mãe de Jesus? Eu vi que a manjedoura de Jesus.